Música O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, dia 16, que não deseja tomar partido de ninguém e defendeu transparência nas contas do PSL, legenda a qual é filiado. O presidente deu a declaração na saída do Palácio da Alvorada em meio à turbulência na sua relação com o PSL. O atrito vem gerando rumores de que Bolsonaro e um grupo de parlamentares poderão deixar o partido. Informação que o presidente não confirmou. Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro voltou ao assunto e cobrou maior transparência do PSL no uso de recursos públicos que a legenda recebe, cerca de 8 milhões mensais, de acordo com o presidente. Jair Bolsonaro disse, ah, o presidente falou em transparência. Eu falei sim em transparência, então vamos mostrar as contas e não ficar como a gente vê notícias por aí. Expulsa de lá, tira da comissão, vai retaliar. Disse Jair Bolsonaro que disse que o partido tem que fazer a coisa certa e não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém. Agora a transparência faz parte. O dinheiro é público, 8 milhões, acrescentou o presidente. Na semana passada, Jair Bolsonaro e um grupo de parlamentares do PSL apresentou pedido formal ao partido para que forneça documentos e informações sobre as contas partidárias dos últimos cinco anos, incluindo os dados parciais de 2019. Perguntado se tem alguma mágoa com o Bivá, Jair Bolsonaro disse não ter mágoa com ninguém. Ele declarou que por hora está tudo em paz. O presidente também foi questionado se defende a saída de Bivá da presidência da sigla. Jair Bolsonaro respondeu que deseja transparência e declarou que não está tumultuando a relação com o PSL. Não defendo nada, não quero saber de nada. Eu só quero transparência, disse Jair Bolsonaro. Eu só quero transparência, disse Jair Bolsonaro.